Cine é mante, pergatul, Cine é mante, pergatul, O Iisus, a corpo de mim, Cine é mante, atu. Sim, por eu, nunca, por Cine, Cine é mante, atu. Sim, por eu, nunca, por Cine é mante, atu. Sim, por eu, nunca, por Cine é mante, atu. Sim, por eu, nunca, por Cine é mante, atu. O Iisus, a corpo de mim, Cine é mante, atu. Sim, por eu, nunca, por Cine é mante, atu. Sim, por eu, nunca, por Cine é mante, atu. O Iisus, a corpo de mim, Cine é mante, atu. O Iisus, a corpo de mim, Cine é mante, atu. Sim, por eu, nunca, por Cine é mante, atu. O Iisus, a corpo de mim, Cine é mante, atu. Sim, por eu, nunca, por Cine é mante, atu. O Iisus, a corpo de mim, Cine é mante, atu. Sim, por eu, nunca, por Cine é mante. Sim, por eu, nunca, por Cine é mante.